Oi gente, como que vocês estão? Tudo bem? Estou nesse lugar aqui que é encantador, inspirador também, que inspira o nosso coração a ter palavras bonitas para me dirigir para vocês nesse vídeo de hoje. Nós vamos falar de um assunto um pouco polêmico e às vezes mal entendido por nós, mas que é necessário, como uma catequese, para a gente perder um pouco o medo a respeito. Do que nós vamos falar então, padre, do inferno e de sua existência? Essa palavra soa um pouco pesada, a gente não gosta nem mesmo de ouvir. Mas acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é tirar aquela imagem do inferno, que é um pouco medieval, dos pintores que pintavam aquela coisa de fogo, demônio com chifre, rabo, essas coisas todas. E eu tenho muita dificuldade, e de verdade, quando eu vejo os pregadores, tanto católicos como evangélicos, querendo convencer as pessoas da existência de Deus, do céu, mas ao mesmo tempo impondo um medo. Eu acho que a fé é algo que deve vir de forma tão livre e consciente que nunca, jamais pode passar pelo medo. Eu explico o que eu quero dizer para vocês. Eu não posso convencer alguém daquilo que eu acredito impondo para esta pessoa um medo. coisas do tipo, se você não fizer assim, você vai para o inferno. Se você não fizer desse jeito, você vai estar pecando. Então, às vezes, eu acho que o discurso é muito pobre. As pessoas falam sobre este assunto e, ao mesmo tempo, impõem um medo para as pessoas. Você vai à igreja, onde deveria ser um lugar que você vai ouvir a palavra de Deus, onde deveria se pregar o amor, e você ouve sempre o padre ou o pastor falando de inferno, de demônio, disso. E aí, eu acho que acaba se esquecendo um pouco da essência. E eu acredito muito mais que é super mais interessante você falar sobre o amor, sobre o céu, sobre Deus, sobre a sua misericórdia, do que isso. Eu não posso impor às pessoas um medo e, através desse medo, fazer com que elas acreditem naquilo que eu estou falando. Se tem uma definição, assim, que me vem à mente a respeito daquilo que é o inferno, eu saberia dizer que não é esse lugar de fogo, dessas coisas todas, como a gente vê nos quadros, nas pinturas, nos textos. Mas seria a completa ausência de Deus. É aquele, nem podemos falar também de um lugar, porque não é um lugar, nem o céu é um lugar, é um estado de nossa alma. Lugar físico é esse que nós estamos, é o mundo que a gente vive. Para as realidades futuras, aquelas que estão para depois da nossa morte. A gente não pode falar de um lugar no cosmo, no espaço, mas é um estado de alma. Daquela tristeza profunda de você viver a eternidade sem estar na presença de Deus. E isso acaba sendo um drama para aquela alma, porque poderia ter feito tudo para não estar ali. Nossa vida, em primeiro lugar, é um dom. E a gente precisa ver a vida desta forma. Deus, em sua infinita bondade, nos concedeu o dom de viver para que a gente pudesse fazer, neste mundo, de alguma forma, nosso melhor. Passar pela vida das pessoas, fazer o bem, acreditar no amor de Deus e viver isso. Então a gente precisa perder aquele medo de que qualquer coisa é pecado. A gente acaba não vivendo, é como se estivéssemos sempre numa corda bamba, onde eu fico pensando, fico preocupado, será que eu estou errando, será que eu estou pecando? Não. A fé tem que dar sabor, tem que ser algo livre. E eu não preciso ficar com essa angústia, essa preocupação de achar que tudo aquilo que eu faço é pecado. Ah, eu não posso escutar uma música secular, estou pecando. Eu não posso ir em tal lugar, porque senão eu vou pecar. Eu não posso ir ali, gente, não é isso que vai nos afastar de Deus, não. É o mal que a gente faz, é o mal que a gente faz às pessoas, a gente mesmo. São estas atitudes que nos afastam de Deus. O lugar onde você está, aquilo que você escuta, não tem esse poder. Jesus mesmo diz isso no Evangelho, que o que torna o homem impuro, não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai dele. A arrogância, a nossa incredulidade, o ódio que existe dentro do nosso coração, esse desejo de fazer o mal que tantas vezes nos domina, são estas coisas que podem nos fazer perder a salvação. Eu acredito muito em um trecho do Catecismo da Igreja, que diz o seguinte, como será o nosso encontro com o Senhor, naquele glorioso dia em que nos encontraremos com Ele. Será um encontro de verdade, de sinceridade ali, não haverá mais espaço para mentir alguma. A gente pode mentir para nós mesmos, para os outros, para Deus não, é impossível mentir. E ali, diante de Deus, nesse encontro de verdade e sinceridade, a gente vai dizer, olha, eu não fiz nada para merecer a salvação, para merecer o céu. Eu fui uma pessoa prepotente, egoísta, eu fui uma pessoa que odiou tanto, uma pessoa que fez tanto mal a tantas pessoas, ou eu vou poder dizer, Senhor, eu sei que eu fui tão limitado tantas vezes, tão pequeno tantas vezes, errei tantas vezes, caí, fraquejei, mas também tive a coragem de me levantar. E por isso, mesmo que indigno, eu acho que eu mereço o paraíso, a salvação, eu acho que eu mereço conviver junto contigo por toda a eternidade. A gente não pode viver a nossa fé de maneira que a gente fique pensando a todo momento, será que eu vou para o inferno, será que não? Acho que a gente pode pensar no céu, é bem melhor. Não precisamos ficar pensando em pecado a todo momento, eu acho que a gente pode pensar na graça de Deus em primeiro lugar. A gente não precisa falar tanto de demônio, que não é essa coisa aí de chifre de rabo, como está pintado nos quadros. Ele é sedutor, ele nos seduz, então ele se apresenta a bela. A palavra de Deus diz que o demônio, Lúcifer, é um anjo, então um ser de luz também, que nos seduz, que nos envolve nas suas armadilhas, e é isso que a gente tem que estar atento, para que a gente não transforme a nossa vida em um instrumento para fazer o mal, aquilo que ele deseja. Nossa vida é um instrumento para fazer o bem. E é fazendo o bem que a gente vai conquistar o céu. Eu acredito piamente, verdadeiramente, que todos nós um dia estaremos juntos de Deus, ao menos esta é a minha vontade, eu quero que todos nós sejamos salvos. Sabe uma coisa que eu acho trágica? Parece que às vezes, pela forma de se falar, muitas pessoas torcem para que o outro vá para o inferno. Pela forma como se expressa, pela maneira como que diz as palavras, estão condenando e julgando todo mundo, nós não temos o poder de julgar ninguém. Na igreja, nunca pode dizer, por exemplo, que alguém está no inferno. Ela nunca disse, nunca vai poder dizer, ainda que seja a pior pessoa deste mundo, porque isto compete somente a Deus. Não é nossa missão, não é só nosso trabalho, dizer quem vai ou não alcançar o paraíso, a salvação. Então, esta salvação que a gente precisa conquistar, é pelas nossas obras, é através daquilo que a gente faz, pelo bem que a gente faz aqui, enquanto que estamos vivos. Que possamos caminhar, então, com esta certeza de que a misericórdia de Deus nos alcança e que poderemos alcançar também o paraíso. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.